Nothing more for you Eu aqui, o Tônio, o Gonçalo Que está aqui, o Cineiro A executiva do PRD E lógico, ontem A União Brasil definiu pela candidatura O nosso Presidente da Assembleia Eduardo Botelho E o PRD ontem mesmo Já definiu o seu apoio A sua candidatura, vamos ter uma chapa Grande de vereadores aqui Contamos realmente com o apoio Do Botelho nessa chapa de vereadores Até para dar sustentação Da sua vitória como prefeito De Cuiabá na Câmara Municipal Então Botelho, nós estamos vindo aqui Para ganhar Nós não estamos aqui só para brincar não Nós estamos vindo te apoiar Para ganhar essa prefeitura E transformar a vida dos cuiabanos Para melhor, que hoje está Muito complicada e está um caos A nossa cidade de Cuiabá Então você vai ser o responsável Pela transformação, pelo desenvolvimento Social e econômico Da nossa capital, que nós amamos Tanto aqui, que é a nossa Cuiabá É isso aí Botelho, se eu poderia falar Dessa fala do Mauro Carvalho Lealdade e gratidão também, né? Sim, lógico Eu estou muito contente De receber esse apoio Que é muito significativo para nós Para nós ganharmos E principalmente para administrar Cuiabá Nós precisamos de um grupo forte Um grupo que tenha Bons motivos para ajudar Cuiabá E que quer realmente fazer uma Cuiabá diferente Fazer uma Cuiabá preparada para o futuro Fazer uma Cuiabá que proporciona mais saúde para a população Fazer uma Cuiabá que vai colocar creche à disposição das pessoas que precisam Reubanizar Cuiabá Reubanizar Cuiabá Voltarmos a Cuiabá ser a Cidade Verde Então é isso que nós estamos trabalhando E estamos juntos aí É isso aí Você, Janaína Ríbal Que ajudou a costurar tudo isso Uma política que vem realmente ganhando muito espaço Um trabalho bacana Você também é uma das responsáveis por tudo isso que está acontecendo Com certeza, João Eu fico muito feliz de ver aqui o nosso senador Mauro Carvalho Que esteve no Senado e abrilhantou o Senado Com uma participação muito efetiva Contribuindo para o Estado de Mato Grosso Ao lado do nosso presidente Eduardo Botelho Até porque eu brincava aqui com o Mauro Carvalho nos bastidores Que ele é casado com a Mônica Noves Neves Filha de Dr. Gabriel Uma família que tem tradição em Cuiabá E o Mauro também faz parte disso Então um apoio muito importante Uma chapa de vereadores forte que o PRD tem E agora com mais adesões Até falei para ele aqui Tem muitos vereadores querendo se filiar ao PRD Através da liderança do Mauro Carvalho E soma para esse projeto Que o nosso senador resumiu bem É um projeto para Cuiabá Um projeto de revitalizar Cuiabá Resgatar Cuiabá Que está abandonada E o nosso presidente tem esse compromisso Nós estamos juntos nessa missão Eu que tenho meus filhos cuiabaninhas Ele tem as netinhas cuiabaninhas Filhas Filhas, né Botelho Nós queremos uma Cuiabá diferente Para os nossos filhos, netos Que estão aí É isso aí, né Botelho Aí, fechado Obrigado, pessoal Um abraço Boa reunião Nothin' more for you